Música Oi galera, tudo bom? Mais um vídeo de maquiagem pra vocês Dessa vez eu vim com uma boca bem pink, bem lindo Que é o meu batom Raca Minnelli pra Tracta Muitos de vocês tem me perguntado que cor é essa E tô com muito orgulho Eu digo pra vocês que é a minha cor Muitos de vocês já sabem dessa novidade Eu vou fazer uma resenha bem bacana no blog Mas não é a primeira vez que eu uso ele aqui pra vocês no vídeo Eu usei no dia do meu aniversário e muitas de vocês gostaram Então eu resolvi fazer uma outra maquiagem Com um olho mais neutro, tá? Com produtos super acessíveis Eu acho super bacana sempre mostrar isso pra vocês Que você consegue usar uma maquiagem bem bonita Com pagando barato E é uma maquiagem que é neutra Tem um esfumado e combina qualquer boca E também combina qualquer ocasião Esse tipo de maquiagem E se você quer aprender o turbante Eu já fiz esse vídeo pra vocês Eu vou deixar o link também aqui pra vocês assistirem Onde eu ensino a colocar esse turbante na cabeça Que nada mais é que um lenço E algumas de vocês perguntam Outras não gostam Enfim, como meu cabelo tava horrível Eu resolvi enfiar esse turbante aqui Porque ninguém merece o bad hair Quando a gente acorda, tá ruim Não quer lavar A gente usa o spray de shampoo a seco E coloca o lenço na cabeça Então é isso Se vocês quiserem aprender a maquiagem Continuem assistindo Que é super fácil Bem prático mesmo Prometo E também com esse pink lindo Vem comigo aprender Vou começar usando um fixador de sombra Esse daqui eu vou usar É o da Yes Que você acha lá no site da Maquiadora Eu vou deixar todos os nomes Como sempre lá no blog, tá? Pra vocês conferirem Apliquei em toda a minha pálpebra Agora eu vou usar um jumbo Esse daqui é da Dylos Pro Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel Até aqui O côncavo Não vou subindo muito E aqui eu meio que demarco Vai ficar assim Desde o cantinho interno Até o canto externo Agora eu venho com essa palheta aqui Que eu adoro Olha Ela não tem uma marca específica Da D'Amine Já até apagou São 15 cores de sombra Neutras Eu adoro essa palheta Pelos marrons Pelas cores neutras Dá pra fazer várias combinações legais E eu vou pegar um pincel fofinho Assim Tá? E venho nessa cor Que é um marrom Um pouco fechado Opaco Pego um pouquinho dessa cor Só na pontinha do pincel Porque ele é super pigmentado E vou esfumar aqui No canto Externo No meu côncavo Só vou fazer um marcado Vocês vão ver que ele já vai ficar até bem escuro Porque em cima desse jumbo Acaba ficando bem escuro A gente fixa aqui Essa sombra E fica esfumando Não vou puxar muito pra fora Vocês vão ver que o côncavo vai ficar bem marcado Esfumou bem Vou ver que vai ficar um tom bem escuro Aqui mesmo no côncavo É bem abaixo desse ossinho Tá? O seu côncavo Se não for bem marcado Ó Agora a gente vem com essa paleta Que é da Fens Eu ganhei de uma leitora Super ferida Na comemoração de um ano de blog Eu venho nessa cor aqui Tá? Ela é da Fens É uma paleta Que é super acessível Então eu quero usar produtos Que vocês possam encontrar facilmente Pego essa corzinha Que é tipo um Um champanhe Bem pigmentado E bem cintilante Venho no meu canto interno Com o pincel de esponja Mesmo que vem na paleta Ó Espalho essa minha sombra Até quase o final da minha pálpebra E agora Com esse mesmo pincel de esponjinha Da paleta Fens Eu venho nessa cor aqui Ó Que acaba sendo um marrom fechado Ele é meio 3D Essa paleta Venho com a cor aqui no pincel E faço um risco aqui no final Ó E puxo um pouquinho pra dentro Só apliquei a sombra aqui Agora com o pincel limpo Fofinho também Vou pegar um pincelzinho assim Canetinha Ele vem naquela minha outra paleta E pego esse marrom também Que tem um fundo avermelhado Também opaco Pego um pouquinho dessa sombra E aplico em cima Dessa aqui Ó E aí a gente vai fazer O degradê Esfumando Ó Vai ficar assim Um pincel agora fofinho De esfumar Eu dou uma esfumada de leve Aqui em tudo Ó Ele tá limpo Então ele só vai dar uma leve esfumada Tá? Agora com a sombra Meio baunilha Eu vou pegar essa paletinha Que eu tenho Da Essence Pode ser qualquer uma Que você tenha Eu vou pegar um tom assim Ó Que é um baunilha Bem clarinho Pra esfumar a base Da minha sobrancelha Pode ser qualquer sombra Que você tenha em casa Só pra iluminar aqui A base da sobrancelha Tá? E volto com aquele pincel De esfumar E um pouquinho Daquele primeiro marrom Que a gente usou Pra esfumar o côncavo E dou uma leve esfumada Só pra dar um acabamento Agora eu venho Com o lápis preto Esse daqui É da Alice Salazar Eu vou Aplicar aqui Na minha linha d'água Indo um pouquinho Pra fora Sujando um pouquinho Rente aos cílios inferiores Ó Vai ficar bem marcado Aí eu venho Com o pincel fininho Eu vou usar esse aqui Que eu também ganhei De um kit De uma leitora Adoro esses pincéis Vou pegar aquele marrom Na pontinha do pincel Pequenininho E vou Esfumar aqui Abaixo Dos meus cílios inferiores Desde o cantinho interno Até o cantinho externo E meio que vai mesclando Com esse preto Que a gente usou Na linha d'água Esse lápis preto Agora pra dar o acabamento Eu vou usar Um delineador Eu vou usar Esse aqui Da Maybelline É em gel Com o pincel O chanfradinho Assim mesmo Eu vou fazer Um delineado Não muito de gatinho Tá E E Chegando aqui No canto externo Eu vou fazer O risco Que não é Muito de gatinho Fiz o risco Aqui E vou unindo Ele vai ficar Bem mais grossinho Aqui no final Vai ficar um delineado Assim Tá E agora Aplico os cílios postiços Porque minha maquiagem Está finalizada Aplico os cílios postiços Da Onglis Esse daqui É o 019 Com a cola preta Da Onglis Que eu tenho adorado A cola preta Porque não deixa Aquela parte branquinha Sabe E E aí Às vezes Nem precisa retocar O delineador Pra cobrir Então eu acho legal Com o lápis preto Eu aplico aqui embaixo E agora Do acabamento Com o rímel Eu vou usar Esse rímel aqui Da Eudora E já volto Pronto Ó Apliquei o rímel Minha maquiagem Do olho Já está pronta Agora eu vou pro rosto No rosto, gente Eu só usei Um BB Cream Da L'Oreal Tá Apliquei esse pó Da Tracta HD por cima Esse daqui O meu É o Medium Dark Ó Apliquei o pózinho Como corretivo Eu usei O meu Estúdio Finish NC20 E agora Vou usar Esse aqui Que é um pó bronzeador Da Eudora Eudora Soul Pó facial Efeito bronzeado Não vou usar blush Então vou pegar Um pincel assim Do Fiber Só pra dar Ó Aquela Corzinha De leve E aplicando O pó bronzeador Só pra dar Uma leve corada Vou usar Esse Iluminador Da NYX Que é o Narcissite Narcissite? Ó Um pouquinho aqui Ele é bem sutil E um pouquinho aqui E na boca Qual vai ser Minha escolha? Meu batom Meu rosa Pinkão Raca Minelli Pra Tracta Eu já falei Desse batom Em outros vídeos Pra vocês Eu fiquei muito feliz Com a escolha Dessa cor E queria um acabamento Super opaco Super mate Ele é muito difícil De sair da boca Então fiz essa maquiagem Que é realmente Neutra Combina com Várias ocasiões E vou usar um batom forte Que é um rosa pink Ele é bem seco de passar Ele não tem nada de hidratante E olha como é que fica Gente Vou dar um zoom Pra vocês verem Que na boca Ele fica muito seco Então assim Então assim Por que eu gostei Desse acabamento Porque eu fiz questão De um acabamento desse Porque esse A cor que fica na boca É diferente Desse jeito mate Então assim Ele é justamente Muito seco Pra passar na boca Mas é justamente Pra ter esse efeito final Ele dura horrores Que você fala Nem parece que você é de batom E o mais bacana É que Não também Não transfere pro dente Então você não vai sair Com o dente sujo Aí Dá aquele sorrisão Com aquele rosa no seu dente Não vai acontecer isso E eu amei essa cor Tô apaixonada Eu espero muito Que vocês gostem Eu vou deixar o link Também aqui no bloco De informação Caso você queira comprar Batom Raca Minelli Pra Tracta Porque só é vendido No site Na loja online Da Tracta Eu quero muito Saber a opinião de vocês É um rosa Que combina Com qualquer tom de pele Eu já fiz alguns testes E também É um rosa Que combina Tanto no inverno Pro verão Qualquer estação do ano Então por isso Que eu não fiz nada Muito fechado Porque eu queria Que todas vocês Pudessem usar Em qualquer ocasião Tá Então essa é a minha maquiagem Espero muito Que vocês tenham gostado Gente São produtos Bem acessíveis Vou deixar todos os produtos Lá no blog RacaMinelliBlog.com.br Não deixe de me seguir No Instagram Que é o RacaMinelli Eu tô sempre vendo Comentários de vocês Sempre respondendo Então fica mais fácil De vocês falarem comigo Também Tá E se você não é assistido No canal Se inscreva Tá O link aqui No box de informação Se inscreve Pra receber as novidades E é isso Mais uma maquiagem Estava com saudade De gravar maquiagem Pra vocês E espero muito Que vocês tenham gostado Ah e uma coisa Quem quiser saber Das minhas joias Que eu sempre uso E muitas de vocês Não sabem Sou eu que faço Sou designer de joias Me manda e-mail O rmjoias Arroba gmail.com Em breve O site RacaMinelli .com.br Da joias estará no ar Tá Vocês vão saber Em primeira mão Grande beijo E até o próximo vídeo Tchau